Fala, sombrados! Eu sou o Matheus, do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês! Eu vou falar sobre o humanóide filmado sobre Los Angeles! Solta a vinheta, Ana! Sombrados, sempre que nós ouvimos falar de humanóide, uma coisa que vem à nossa mente, que é o projeto Bluebeam! Que seria o quê esse projeto que muitos de vocês pedem para eu fazer vídeo? Seria um projeto ultra-secreto da Nasa, baseado na tecnologia de projeção! Eles usariam projetores lá no espaço gigantesco para simular a segunda vida de Cristo, ou uma invasão extraterrestre! Isso mesmo assombrar! Na Nasa, segundo os... os conspirólogos aí, muita gente, tem esse programa super-secreto de projeção que visa simular a segunda vinda de Cristo, para ser, na verdade, um anticristo e instalar assim a nova ordem mundial! É uma loucura? Assombrados, então, aguarde que eu ainda vou pesquisar bem a fundo aí o Bluebeam, porque eu conheço superficialmente o tema, tá? Farei um especial ainda para vocês, sem data, tá? Não adianta ficar cobrando! Mas o que tem a ver o Bluebeam com esse humanoide? É o seguinte, lá em Los Angeles, no Parque Nacional de Sequoia, lá no início de agosto, diversas pessoas testemunharam e filmaram com suas câmeras, um humanoide vestido como se fosse com traje espacial lá no céu! Três pessoas diferentes, com três câmeras diferentes, filmaram esse humanoide nos céus ali, de Los Angeles! O que descarta a possibilidade de manipulação digital! Ou seja, se fosse uma pessoa só, ela poderia ter feito em computador! Mas três pessoas diferentes gravaram, com qualidades totalmente diferentes! Uma câmera tinha resolução melhor que a outra, uma tinha zoom melhor que o outro! Inclusive, as pessoas ao analisarem o vídeo, disseram que conseguiram ver até um rosto aí do humanoide! Quem primeiro soltou um vídeo na internet foi o Jonathan Castro, no dia 9 de agosto, que é essa filmagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim! Depois, duas outras pessoas também publicaram seus vídeos! Uma delas foi a Yasmin Yoner, que é essa filmagem que vocês estão vendo aí atrás também! E a outra é do Jay Lee, que tem aí o zoom mais potente de todos, 220X! Então, as pessoas ao analisarem essas três diferentes imagens assombradas, viram que esse humanoide parecia ser sólido demais! Ele não parecia ser uma projeção, por exemplo, do bull bin! Ou uma projeção holográfica no céu! Parecia ser algo sólido! E ele estava flutuando, não voando! Ele fica parado até que, de repente, ele desapareceu por completo do céu! As pessoas também tentaram dar uma explicação racional, porque poderia ser isso! Alguns disseram que poderia ser uma promoção do novo filme do Star Wars, que vai ser lançado aí! E outros ainda foram mais longe, disseram que poderia ser uma projeção do Donald Trump, o candidato que está se candidatando à presidência dos Estados Unidos da América! Existem diversas filmagens de humanoides pela internet, façam uma busca aí, vocês vão ver várias mesmo! Só que com diversas câmeras, é difícil acontecer! Por isso que eu quis trazer esta notícia para vocês assombrados! Assombrados, dê sua opinião então, o que poderia ser isso! E se gostou, deixa um joinha! Até mais assombrados! Tchau! Assombrados! Relatulada é a notícia do Madeira! Assombrados! .com.br Você não se inscreveu! .com.br .com.br